Olá pessoal! Hoje, como eu prometi para vocês, estou aqui para fazer o tour pela casa. Essa é a nossa casa nova. Eu vou fazer o tour pela casa vazia primeiro, porque ainda não temos móveis nem nada. A mudança ainda vai ser em algumas semanas. Mas hoje eu vou mostrar para vocês. É quase vazia na real, porque a gente chegou aqui ontem e até a gente pegar a chave e tudo mais, já estava tarde, a gente estava cansado. Então já tem algumas baguncinhas que a gente trouxe para poder passar a noite, mas está praticamente vazia e eu vou mostrar aqui para vocês. Então essa aqui é a entrada da casa, tem um jardinzinho aqui na frente e vindo para cá tem a porta de entrada. Já está aberta. Aqui temos a Mary. Esse aqui é o hallzinho de entrada. E a primeira coisa que temos aqui para ver esse lado é o escritório. Então entrando aqui, esse é o escritório. Tem essa parede aqui que é azul. A gente pensou em tirar, mas no momento a gente decidiu para manter azul mesmo. Tem uma janelona aqui para frente da casa. E do lado de cá tem um lugar muito legal para storage, que é esse closet gigante. Ele fecha aqui. Tem um barulhento ainda, mas a gente vai arrumar isso. Saindo aqui do escritório. Ainda desse mesmo lado tem aqui mais um espaço para armazenamento de coisas. Tipo, esse armário embetido. Embetido não, né? Tudo tem uma parede. Desconsiderem a Maggie. Ela está tentando falar para a Maggie. E o primeiro cômodo que vem aqui é a sala. A primeira sala. Essa aqui vai ser a sala de jantar e spa, porque ela é muito grande e vai ser só a sala de jantar. Então do lado de cá, uma sala de jantar. E do lado de cá, uma sala de spa. Sempre tem só a sala de jantar mesmo. Espera aí. E aí, você quer apresentar o beijinho? Então, vindo para cá, tem um corredor que vai para dois quartos, o banheiro. E para cá, para a cozinha. Então, vamos lá para esse lado de cá. Vindo para cá, temos esse banheiro aqui. É um dos banheiros. Já está com algumas coisas, porque como eu disse, a gente passou o dia aqui. Aqui já tem até a cotinha. Esse daqui é com chuveiro normal, né? Sem banheira. Mas é bem legal. O acabamento é bem legalzinho. E aqui, nossa, tem. E aqui dentro tem um armarinho. O acabamento é tudo bem bonitinho. Porta, enfim, um banheiro básico. Para o outro lado, temos aqui a lavanderia. Que da lavanderia tem um pote que vai para a garagem também. Que eu vou mostrar para vocês agora também. Essa aqui é a garagem. Que no futuro vai ser o meu estúdio de fotografia. Eu contei para vocês que vão fazer o meu estúdio aqui. Ainda está um pouco escuro. Então, eu imagino que está um pouco escuro aí. Descossidarem isso para eu começar a melhorar quando eu gravei esse estúdio. Então, aqui é o baguinho para tirar bastante mais mudanças. Porque eu não vou precisar funcionar um pouquinho de chão. O chão é, na verdade, bem bonito. Nós está com várias manchas. Então, como vocês podem ver. Então, a gente vai consertar isso. Ainda não estou escondando as coisas das caíras. Não estou decidindo. Mas, enfim, eu vou gravar todas as mudanças aqui para vocês. Mostrar como que era o antes e o depois. A galera, a gente vai começar. Então, agora continuando. Esse é o corredorzinho que a gente estava. Aqui com o banheiro. Aqui tem a lavanderia. Vindo para cá, temos os quartos. Então, aqui tem um quarto que já tem um colchão de arco e tudo mais. E o closet que já está aqui. A gente já tirou até umas vezes o centro do closet. Eu vou mostrar para vocês. Aqui temos mais um quarto. Esses são os móveis que estavam dentro daquele closet de lá. A gente tirou. Esse aqui ainda tem. Talvez a gente vai manter. Ainda não sei. E agora voltamos para a sala que a gente estava. Então, como eu mostrei para vocês, da sala aqui para lá. Tem esse corredor que vai para os quartos, o banheiro e tudo mais. E para cá tem a cozinha. Então, agora vamos para a cozinha. A cozinha já está com uma série de coisas, gente. Porque a gente está aqui desde ontem. Já tem produtos. Já tem até uns lixinhos ali. Já tem coisas mesmo. Aqui nos seus cozinhos, eu já tinha falado para vocês. Quando eu fiz o apartamento da primeira vez. Para quem já assistiu, já vai lembrar. Mas é que quando você compra o aluno de uma casa. Ela já vem na cozinha com móveis. E é isso que não é doméstico com tudo. A cozinha normalmente já é bem completinha. Então, por isso que já está assim. Parecendo que já tem gente morando. Porque já é completa mesmo. Então, aqui essa cozinha é legal. Porque ela tem bastante armário. Tem bastante espaço. Isso aqui é um bar. Ele, na realidade, é um barzinho móvel. Então, a gente ainda não sabe se ele vai ficar na cozinha. Ou se a gente chama de área de lugar. Porque é um barzinho de óleo. É bagulho. Para andar mais a móvel. E aqui tem essa pequena bancadinha aqui. Como se fosse uma cozinha americana. E do outro lado tem mais armário. Mais bancada. E a geladeira. Essa geladeira provavelmente vai mudar. Então, quando vocês virem o vídeo da fase final. Sim. Provavelmente vai ser outra geladeira. Mas aqui tem essa geladeira. E aqui tem esse armário na armária. Para guardar armas na comida e tudo mais. É bem grande, gente. Tem bastante espaço. E aqui, vindo direto da cozinha. Tem a segunda sala. Aqui vai ser a sala de TV. Ela é bem grande também. Então, vocês podem ver. Então, vai ficar sofrado aqui. Aqui vai ter um nó. A gente não sabe também como que vai ficar. E na parede do lado de cara. Onde vai ficar a televisão. É um lugar aqui. Para colocar tipo móvel na televisão. É um espaço bem grande. Dá para colocar uma televisão bem grande. E aqui, com a paredezinha. Que vai aqui para o ponto da capicina. E aqui para a suíte. Que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui é a suíte. Então, entrando aqui. A primeira coisa que tem. É o closet. Bem grande. É o que eu chamo de walk-in closet. Então, aqui é onde vão ficar todas as nossas roupas. A gente vai fazer umas gavetas também. Vamos colocar aqui. E, vindo para cá. Tem o quarto. Esse aqui já veio com o ventilador. Aqui é onde vai ficar a nossa cama. Essa parede é a que eu quero mudar de cor. Porque eu não gostei muito dessa cor. Então, a gente vai começar a fazer isso hoje já. E aqui do outro lado. Tem o banheiro da suíte. Que é esse aqui. Ele é bem bonitinho já. Veio com esse back splash. Não sei se é assim que chama nem. Mas, enfim. Não lembro. Bem bonitinho. E aqui eu quero mudar a cor também. Porque as paredes estão nesse tom de cinza. Que eu acho que não combina muito com esse tom aqui. Então, é só porque eu vou pintar a parede do quarto. Eu vou pintar aqui também. Vindo para cá. Que é essa aqui. Esse aqui é o armário, né? Tem pintinho. E vindo para cá. Tem a banheira. Que tem hidromassagem e tudo. Aqui tem um chuvirro. Já parece bem grosinho. Ainda não testei. Eu vou em inspetor. Testou tudo, né? Mas a gente mesmo ainda não usou. Aqui desse lado, gente, tem esse armário. Que é bem legal. Cabe muita coisa para colocar roupas de cama. Roupas de banho. E de fundo duplo, olha. Então, cabe muita coisa. E aqui a última coisa. É o quintal. E aqui é o quintal. Onde tem a piscina. Essa aqui é a piscina. Sim, gente. Vamos ter uma piscina. Nossa própria piscina. Aqui na comunidade que fica a casa. Tem uma piscina também. Que é do bairro, né? Do bairro não. Aqui é como se fosse um condomínio. Mas de casas. Então, tem a piscina que é do condomínio também. Mas aqui é a nossa própria piscina. E tem também a... Bom, como chama? Jacuzzi. E aqui tem um espaço que é para sentar e tudo mais. É legal dessa piscina aqui que ela já tem esse espaço fechado. Que é para não ficar entrando sujeiras. Também para mosquitos. Então, ajuda tanto com sujeirinhas. Para não ficar sujeando a piscina o tempo todo. Quanto para mosquitos. E aqui de um lado, esse espaço aqui de grama. Aqui do lado que vocês veem também faz parte da casa. Então, é dividido, né? Porque aqui o vizinho não tem separação e a gente também não tem. Então, parece tudo junto. Mas é metade nosso e metade dele. Do lado de lá a mesma coisa. Mas do lado de lá, como vocês podem ver. Os vizinhos já tem uma cerca. Então, da cerca para cá, o espaço é nosso. Da cerca para lá é bem, obviamente. Então, esse é o nosso quintal. E agora, como eu falei para vocês, esse é o vídeo da casa vazia. Vazia não. Está cheio de coisas, baguncinhas. Mas agora a gente vai fazer a mudança. Vai trazer os móveis. Vai trazer tudo. E aí, depois que estiver tudo feito, eu vou mostrar para vocês o vídeo da casa final. Assim, o vídeo da casa finalizada. Então, em breve vai ter mais um tour aqui pelo canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E aí, vamos lá.